Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. Está começando a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e vamos juntos conferir os destaques dessa edição. Rádio Nossa Cidade Prefeitura instala novo tomógrafo no Hospital e Maternidade Municipal. E ainda continua aberto o processo de adesão ao IPTU Digital. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você A gente começa a edição de hoje trazendo mais uma boa notícia da saúde. O Hospital e Maternidade Municipal, Dr. Odelmo Leão Carneiro, está com um novo tomógrafo. O aparelho instalado pela Prefeitura é mais moderno, tem melhor resolução de imagem e permite diagnósticos mais precisos, por exemplo, em casos de lesões graves e de câncer. O equipamento está em fase de testes e deve entrar em operação ainda neste mês, contribuindo com a ampliação da oferta de exame. O tomógrafo antigo será usado no anexo do Hospital Municipal, o antigo Hospital Santa Catarina. IPTU Digital Mais de 38 mil contribuintes já fizeram a opção por essa modalidade e o processo de adesão continua aberto. Os contribuintes de Uberlândia podem aderir ao IPTU Digital. A versão virtual para pagamento do imposto, válida a partir deste ano de 2024, possibilita até 10% de desconto. Para estar inserido no novo serviço oferecido pela Prefeitura de Uberlândia, o interessado deve acessar o site da Prefeitura por meio do Portal do Cidadão e atualizar seus dados cadastrais. Devem ser fornecidas informações atualizadas como e-mail, telefone e endereço. Quem não se cadastrar ao serviço receberá um desconto menor de, no máximo, 7%. O Procol Móvel atenderá somente nos terminais de ônibus durante este mês de janeiro. A alteração foi feita por causa das atuais instabilidades climáticas. Hoje o veículo está no Terminal Moarama. Entre os dias 15 e 19, os atendimentos serão no Terminal Central. De 22 a 26, estará no Terminal Santa Luzia. E fechando o mês, entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, os serviços estarão no Terminal Novo Mundo. O Procol Móvel oferece todos os serviços da sede do Procol. Os atendimentos são feitos do meio-dia às 5 da tarde e não precisa agendar horário. Os investimentos em mobilidade urbana e infraestrutura não param no município. A Prefeitura de Uberlândia segue empenhada na execução da obra da trincheira da Avenida Afonso Pena, sob a linha férrea que beneficiará diretamente a população do setor leste da cidade. Nesta quinta-feira, dia 11, os serviços acompanhados pela Secretaria Municipal de Obras alcançaram 11% de conclusão. E neste momento, seguem contemplando a etapa de fundação. Anunciada pelo prefeito Odelmo Leão no fim de 2022, a obra integra mais uma etapa do programa Uberlândia Integrada 3. Chino de notícias A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição de texto, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.